Timor-Leste é muito com a União Europeia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Portugal e França. Se houver uma resolução forte e a semana, o que condena a Rússia, a Parafuno e a Ucrânia. O embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs, foi o embaixador Siracelo que encontrou o primeiro-ministro Taur Matandrua e a residência Farol Dili, terça-feira. Os jornalistas até têm coordenado o governo Timor-Leste, incluindo a nação Seluc e o mundo. Onde a resolução forte é tempo, o que condena a Rússia. Onde a Parafuno e a Ucrânia. Eu coloco agora com a situação na Ucrânia, a União Europeia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Portugal, França. Eu coloco muito o que condena a Rússia e a Ucrânia. Eu estou feliz de ter você, porque o Timor-Leste tem uma visão idêntica com a União Europeia, Estados Unidos e Nova Zelândia. A minha serviço, o Timor-Leste e o contexto da Assembleia Geral da União Europeia, a sua resolução forte contra a Rússia. Embaixador Andréu Jacobs, até tem o fundo e a Ucrânia, o impacto negativo da economia e o mundo tomado. Nunei e a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos, incluindo a nação Siracelo, aplicam a sanção para a Rússia ou de acesso ao sistema global bancário no acesso ao mercado da Europa. Ernestina Gui, Domingos de Deus, RTT Albuquerque.